Esse é meu primeiro tutorial sobre o Tractor 2.5 eu vou falar sobre a função aí sobre os novos remix decks que com certeza são as funções aí mais comentadas e mais esperadas do novo Tractor você já tá acostumado a usar aqui os track decks onde você pode tocar músicas até no Tractor S4 foi implementado o sample decks mas o sample decks não funcionavam realmente a contento então no track deck você pode colocar música você pode colocar capela você também pode trabalhar com os loops nos remix decks até de repente se você abrir o teu Tractor 2.5 ele não apareceu você pode vir aqui em qualquer um dos decks e você pode selecionar aí também tanto o track deck que pode ser aquele mais tradicional o remix deck ou também o live input que seria ele vai pegar o áudio de alguma fonte pode ser um microfone ou também uma entrada de linha mas vou colocar aqui o remix deck novamente então no remix deck você tem 64 slots eu acredito que vocês estão vendo aqui no cantinho acho que vai ser mais fácil usar nesse outro deck aqui vocês estão vendo aqui que eu posso mudar para quatro diferentes páginas em cada uma dessas páginas eu posso botar 64 samples a ideia aqui é você não trabalhar com músicas inteiras eu até acredito que ele não permite que você coloque samples tão longos você pode trabalhar samples que são amostras que a gente chama de one shot que é um tiro só um som só ou loops mas o que 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 você vai poder realmente fazer com os remix decks os remix decks permite que você toque uma música mas não toque todos os todos os elementos juntos com a música pronta como você toca aqui no track deck você pode tocar elemento por elemento então imaginar que você pode ter aqui de repente ter outra bateria aqui teu grave o sintetizador aqui um efeito aqui já podem ser esses todos os mesmos elementos de uma outra música e você pode ao invés de só misturar a parte final de uma música com a inicial da outra você pode misturar todos os elementos uma maneira muito mais íntima de repente jogar a capela de uma música com a base da outra um sintetizador de uma com a base da outra e por aí vai eu acredito que a médio e longo prazo muitos selos muitos produtores musicais vão começar realmente a gerar um conteúdo especial para você poder usar aí nos remix decks mas vamos ver como é que ele funciona eu até peguei e salvei aqui uns remix decks vou carregar eles até sempre um pouquinho chato porque se você pega e tenta carregar um remix deck e ele tá ali daquela maneira de preview um pouco mais fechado ele não funciona eu preciso do espaço maior para jogar aqui onde for o título e até isso é bem interessante eu peguei esses remix decks que eu criei eles até vou ensinar para vocês como que você pode criar o seu e você pega e grava até isso aqui ainda são só experimentos mas vamos imaginar que se eu tivesse uma música aqui uma música aqui com todas as amostras já carregadas eu não preciso ficar carregando uma por uma ou pensando em que posição que vai cada uma delas é só eu puxar como eu puxo uma música e eu carrego só uma música aqui em cima quando você carregar um remix deck você acaba carregando esses 64 samples e até muitos outros parâmetros também que você acaba selecionando como eu estava falando dos tipos de amostra então a gente tem esse tipo de amostra que é um one shot aqui eu peguei um kick com efeito até você pode ver que ele é um one shot porque ele está com essa setinha apontando aqui para frente então tocam um som só vamos ver tem outras aqui de um shot e isso aqui na verdade é um um pede ele poderia muito bem estar em loop até já mostra para vocês como também se transforma um sempre de one shot em loop loop e um one shot e assim por diante eu até tu vou demonstrar o as funções aqui aqui dos remix decks basicamente utilizando o mouse eu acredito que se você aí é acompanha internet nas últimas semanas você deve ter ficado sabendo desse artigo que foi publicado pela DJ tech tools até um artigo aí que tem 269 comentários e tá falando que eles tinham acabado de descobrir que na native instrumento de uma certa forma fechou um pouco as funcionalidades do remix deck para só para se você tiver uma contra o f1 pelo menos por enquanto depois desse artigo a native instrumentos respondeu que eles vão ainda implementar no controller manager para você poder mapear os diferentes slots aqui do remix deck por exemplo com uma launch pad uma pc 40 atualmente você não consegue fazer isso para você usar todas as funções dos remix decks a sua potencialidade máxima você vai realmente precisar de uma contra o f1 como eu sei que muito pouca gente tem uma contra o f1 eu também não tenho então resolvi mostrar as funções que você pode usar no mouse o interessante é que qualquer um que já tem aí o tractor 2.5 vai poder também sair aplicando aí essas técnicas com uma facilidade relativamente grande vamos abrir aqui o tractor novamente então aqui ó eu acabei fazendo criando como se fosse uma espécie de uma música até eu acho que esse outro remix set tá um pouquinho melhor vamos ver aqui o que acontece eu tentei carregar ele e ele falou você não pode carregar porque esse deck aqui tá tocando mesmo que não tenha nenhuma amostra tocando aqui esse deck ele acaba dividindo muitas funções funções que são funções que você encontra em qualquer outro deck do do tractor então você tem o play pause como tem aqui em cima que o que o up você também pode fazer os loops em cada uma dessas amostras aqui juntas você também tem os botões de face ele pode ser massa ele pode sim cá você pode até fazer scratch com os os remix decks aqui com o som que você tá gerando mas vamos lá vamos tentar carregar esse outro que seria meu primeiro set e não é esse aqui meu é isso aqui acho que tá mais interessante acho que antes de eu explicar como que eu montei esse remix set vou explicar um pouco as funcionalidades aqui você tem um nome do teu do teu remix set então eu coloquei aqui mini mix set em lá você tem aqui do lado o quantais que significa isso se eu botar por exemplo quantais aqui de um bit quer dizer que eu só vou poder disparar sons a cada um tempo mesmo apertando aqui mais rápido acredito que estão escutando aí o barulho do meu mouse o som não sai mais rápido que um tempo mas se eu pegar por exemplo um tempo quantais e botar em um quarto e já vou poder tocar aqui um quarto de nota um quarto de tempo se eu for subindo para medidas mais altas como por exemplo 32 tempos quando apertar aqui ou apertar um novo tempo eu vou ter que esperar 32 tempos até que ele corra lá para ele pegar e realmente conseguir disparar a próxima amostra isso aqui é bem interessante porque de repente se eu tiver amostras aqui de um shot com uma nota de um baixo eu posso tocar talvez um quarto de nota e compor alguma coisa aqui se você quiser por exemplo pegar e você tá tocando uma música e você sabe lá que dali para frente tem 32 tempos e daí vai ter uma virada e vai voltar a batida então você pode jogar um efeito aqui um vocal alguma coisa que ele só vai realmente acontecer aquela cara depois de 32 tempos então dá para você jogar aqui fazer a performance adicionar efeitos e depois você ele vai tocar já vai entrar junto com o tempo isso aí também é uma função bem parecida que o próprio way button live também tem no que é o quantization menu a gente já revistou basicamente todas as funções você também tem o meu tempo do meu projeto ele tá em 122 o tempo desse meu remix deck ele tem 120 eu posso botar aqui também 122 basicamente eu não vou sentir diferença nenhuma isso aqui pode ser bem interessante você acertar esse bpm principalmente se você toca com com vinil é com time code vinil com time code cd porque se eu tivesse de repente meu meu remix deck tivesse em um bpm de 80 a gente tocar aqui ele vai tocar com o mesmo som sem problema nenhum a principal diferença é que nesse caso o pitch devia estar lá atochado lá para cima para a gente poder escutar isso se eu quiser deixar o pitch aqui bem centralizado no 0.00 bota lá na minha velocidade original e ele vai tocar na velocidade original aqui como eu falei são as funções comuns de todos os decks você daí tem aqui os teus os teus diferentes canais cada remix deck ele tem quatro canais diferentes eu achei aí o principal pulo do gato comparado com a pc40 são as páginas então você pode pensar mas é fixo são só 64 amostras a vai vou ficar limitado mas como fica fácil de você você vir e carregar um novo remix deck aqui o você quase não tem limite né o limite vai ser muito aí da tua própria da própria criatividade mas quem usa a pc40 sabe que você tem um botão que você pode descendo meio que de um em uma essas linhas e quando você faz isso a pc40 ela também muda e você vê lá quais são estão aparecendo quais são estão indo para cima mas isso até no final das contas dificulta você vai estar sempre apertando esse botão ele vai estar descendo sem problema nenhum mas quando ele descer você vai precisar olhar para a tela do computador para onde que foi se eu trabalhar com páginas eu posso fazer por exemplo assim a sempre aqui minha primeira amostra do primeiro slot vai ser o loop de bateria inteiro então mesmo se eu descendo para páginas diferentes aparece o loop de bateria inteiro a sempre no segundo slot eu boto o grave é cortado algumas notas ou boto grave inteiro então você consegue duplicar isso em todas as outras páginas e fica relativamente fácil de trabalhar você até quando você pressiona uma célula vazia ela aparece aqui as ferramentas que você tem de edição elas parece uma forma assim a selecione uma célula para ser editado porque aqui não vai conseguir realmente editar nada se eu clicar por exemplo aqui nesse loop de bateria vai aparecer todas essas ferramentas que eu posso utilizar então foi o bpm que ele encontrou você tem umas ferramentas também para colocar sincronizar melhor se esse loop não está caindo no tempo você pode pegar iniciar esse loop um pouco para frente ou um pouco para trás com essa ferramenta aqui você também tem a possibilidade de dividir o tempo ou multiplicar ele por dois você pode controlar o pitch e você pode dar um ganho também nesse som nesse loop e o legal que a modificação que você fizer aqui se você gravar esse remix deck essa modificação já está feita então imaginar uma capela que entre com um volume lá muito alto você já pode controlar o volume dela e você sabe que ela vai estar sempre entrando realmente no volume correto a gente também tem aqui é esse botão aqui que ele transforma em vez de você tocar esse som como se ele fosse um loop ou ele ia tocar o som dele inteiro se fosse um one shot nesse caso ele funciona como uma espécie de um gate então se eu botar aqui em cima agora para um bit e tocar qualquer som ele vai tocar um bit e vai parar ah esse aqui ele continua tocando porque ele não está com esse gate vamos transformar ele aqui no gate se eu botar ele para tocar agora aqui toca um tempo e para o de cima está meio chatinho não quer tocar mas é agora deu deu certo mas basicamente é essa ideia até o starting point dele está um pouco para frente ó vou recuperar aqui para trás ele vai tocar um tempo e vai parar acho que é isso que estava dando errado aqui também agora ele vai tocar um tempo e vai parar eu até sinceramente essa função aqui eu odiei e raramente eu vou acabar usando ela o próximo é o sim que se você vai querer que essa mostra fique realmente sim cada provavelmente você vai querer e aqui é bem importante você pode mudar do one shot que seria assim para o loop até quando você modifica aqui a própria célula também em cima acaba se modificando você pode pegar e você pode também mudar a cor de cada uma dessas amostras então vou imaginar aqui é o loopzinho mais vazio vou deixar ele em verde e quando ele ganha um corpo ele vira aqui esse vermelho até deixa eu acertar aqui deixar em loop você também tem cada um dos canais você tem aqui um controle de volume que é esse triangulo zinho que às vezes é um pouquinho difícil de pegar você também tem cada um dos canais um filtro então aqui fui cortando deixei só o grave que eu vou cortando deixo só o agudo volto aqui para o meio se eu clicar no vazio ele vai parar a reprodução se eu clicar em cima dele ele vai tocar se eu apertar de volta ele vai reiniciar esse esse clipe se eu apertar com o shift junto o shift com o mouse ele vai parar a reprodução se eu apertar com o control ele vai me dar a ferramenta para eu poder mudar de cor e se eu usar se eu tô aqui no deck no deck de o botão B acaba também acionando se vocês estão vendo ali eu acionando e desligando esse canal mas se eu apertar junto com o control também consigo deletar essa amostra e o legal se eu vier com alt eu também posso se eu ficar segurando no alt eu posso duplicar um desses loops ou um desses one shots e colocar ele aqui distribuir ele como eu quiser você também tem cada um desses canais essas funções isso aqui você liga o master tempo então você pode aumentar diminuir a velocidade não vai mudar o tom aqui eu deixo ligado ou não os efeitos você pode ter feito de repente funcionando só no pad mas não na bateria e no baixo e assim por diante esse aqui é o headphone para você fazer o que o desse canal e essa função também é bem interessante se ela tiver ligada ela permite que você é ao mudar de um loop para o outro você toque uma mesma posição então se esse aqui ó ele tá começando ele tá lá chegando para o meio se eu disparar o outro ele pula automaticamente ele não reinicia o loop se você tiver desligado e apertar aqui ele vai tá sempre reiniciando é o modo que no live você vai encontrar com o nome de legato você tem ele ligado até não sei aqui como é que eles chamaram chamou de slot punch mold então isso aqui é comum para cada um dos canais basicamente são aí todas as funções e as principais funções já foram revistadas você fez um set vou imaginar lá meu segundo mix set se você quiser gravar ele você só precisa pegar ele e jogar ele prototrack collection automaticamente o tractor vai pegar e vai gerar esse teu mix set que você pode carregar aonde você quiser vamos te mostrar uma pequena performance eu até tô longe ainda de levar isso para um palco ainda tem bastante coisa para praticar mas estou vendo algumas possibilidades bem interessantes não falei ainda mas acho que vale a pena também salientar o que você pode usar também o próprio tractor aqui como um gerador de loops então eu peguei aqui carreguei uma música ali para cima eu posso pegar por exemplo colocar o win para ele colocar um marcador aqui do loop eu posso pegar uma função por exemplo do beat jump e dá dois pulos de 32 lá para frente ou até três que eu peguei o break inteiro posso dar o alt então eu fiz agora um loop aqui de 96 tempos eu posso pegar esse loop aqui e trazer um remix deck ah então o que acontece até acabei fazendo um loop maior do que ele permite ele falou que o máximo que ele permite são 48 segundos eu acabei fazendo um pouco maior então vou fazer menor aqui vou pegar a entrada até em vez de pegar esse comecinho aqui aqui já vou dar um pulo para frente para pegar já o break se desenvolver um pouco mais vou dar dois pulos para frente agora fiz um loop lá de 64 tempos vou arrastar para cá agora sim ele já entra como loop então agora em vez de eu tocar a música inteira eu posso tocar só esse loop até não tenho nenhum loop de bateria aqui nesse mesmo tom mas a ideia eu posso tocar de repente esse loop posso jogar uma bateria em cima e jogar um baixo em cima fiz meio sem me preocupar muito com o tempo mas deu para perceber o potencial deixa eu pegar uma música com um tom parecido que eu estou trabalhando aqui vai ser um pouco mais fácil é por exemplo essa daqui do Hector Couto então ela carregou aqui posso fazer a mesma coisa vamos pegar um loop aqui desse break fazer o entrada aqui mais dois para frente a saída então agora tem um outro loop esse loop aqui já está mais trabalhando num tom parecido que eu estou trabalhando então vai ficar bem mais harmônico aqui por exemplo poderia até fazer um loop então fiz um loop aqui de quatro tempos enquanto o outro está desenvolvendo poderia pegar a partir daqui de repente jogar um baixo posso jogar uma capela de repente em cima ver como é que vai ficar isso até aconteceu alguma coisa que ela acabou não tocando aqui vou disparar uma outra então eu não sei até exatamente ali porque que ele não disparou porque que não saiu esse som daqui mas teoricamente quando eu disparasse aqui era para sair tocando essa essa capelas agora tocou não sei exatamente qual motivo pode ser um bug mas acho que deu para perceber um pouco do potencial que a gente tem realmente de usar aqui acho que foi alguma coisa com o loop que eu fiz que ele acabou dando um pouco de errado o interessante também além de você tá meio fazendo esses furtos esses usos aí dos loops é que você pega das músicas é a maneira que você pode também fazer os loops com os sons que estão tocando por exemplo vamos botar para tocar esse deck aqui vou tentar na próxima virada da bateria fazer uma uma virada eu peguei aqui eu peguei aqui eu peguei aqui que eu peguei aqui eu peguei 3 de virada, e quando eu soltar, já vai todo mundo tocar junto, todo mundo desse deck, ele já tá mais sincronizado, até acredito aí, qualquer performance que eu vou fazer, usando só o mouse, usando só o teclado, não vai ficar alguma coisa realmente genial, alguma coisa realmente incrível, mas eu acredito aí, que nesses 10, 15 minutos de vídeo, deu pra vocês terem uma boa ideia do potencial realmente que é, de você usar os Remix Decks, até de repente alguém pode falar, ah, mas isso aí você poderia fazer no Ableton, isso aí você poderia fazer na Machine, com certeza, mas, se o cara é um usuário do Tractor, se esse é o software que ele usa, é aqui dentro, provavelmente, que ele vai começar a usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia, de uma certa forma, já tá presente no Ableton Live, há mais de 10 anos, já teve muita gente que realmente usou e abusou disso, mas, da mesma forma, eu acredito que a gente tá agora numa nova era, uma nova era de possibilidades, uma controladora como um F1, e daqui a pouco tempo, com qualquer controladora, você vai ter um acesso muito maior a esses sons, até com coisas, quer ver um exemplo? Tentar pegar aqui, uma amostra de one shot, de um baixo pra mostrar pra vocês, então, por exemplo, esse, vamos ver esse aqui, ó, não foi dos melhores, deixa eu pegar aqui um base, eu acho que vai funcionar bem melhor, então, por exemplo, esse aqui que tá em C2, vou até também, eu posso carregar do próprio Finder, ou que fosse do Internet Explorer, deixa eu pegar uma página limpa, deixa eu carregar ele aqui, carreguei o primeiro, deixa eu parar todo mundo, então, eu tenho, de repente, para eu disparar, essa amostra aqui, achei que ele até ficou mais baixo do que todo o resto, posso dar um ganho, essa divisão, para eu tocar notas de one shot, não vai ser legal, de repente, um quarto, já ficou bem mais interessante, e o legal, eu posso segurar no Alt, posso vir com o mouse, e agora duplicar ele, então, posso portar, por exemplo, o próximo, um pitch de três semitons pra cima, posso pegar, ah, eu acabei invertendo aqui a ordem, mas não tem problema, posso pegar esse aqui e usar embaixo, esse aqui já seria o três semitons pra cima, esse outro eu vou subir sete semitons, e deixa eu ver se tem uma outra amostra, é, tem um C3 aqui também, posso pegar uma mesma amostra, que já está pronto ali no banco, que já é, é uma oitava acima, então, agora eu tenho, essa aqui não está lá pra cima, também tem que dar o ganho em todo mundo, para ficar com os volumes iguais, então, agora, se eu tivesse a controladora, eu poderia tocar com uma certa expressão, isso que você está fazendo, você também pode vir aqui, com facilidade, e pode gravar isso, isso que eu gravei ali em cima, que já está reproduzindo, loop recorder, eu posso trazer pra cá como um loop, então, você vai meio que, é, transformando os teus sons, você vai gravando eles, agora tem aqui, ó, pra eu poder reproduzir, já como um loop, eu não vou precisar ficar tocando isso tudo em cima, de repente, eu posso usar ele só pra complementar algumas notas, e, claro, daí é tua, realmente é tua imaginação, que vai mandar, você pode até começar a compor, aqui vai ser um pouquinho difícil, porque eu não vou conseguir soltar dois tempos ao mesmo tempo, mas eu poderia usar, por exemplo, essa aqui, eu botei, tá, três semitons acima, e essa aqui, tá, o tom normal, então, se eu tocasse os dois juntos, eu posso também, trabalhar com loops pequenos, por exemplo, ó, vem aqui, deixa ele tocando em loop, e, assim, eu acredito que o uso disso vai ser realmente muito, muito interessante, eu tô ansioso pra ver produtores e selos começarem a mandar, a vender músicas nesse formato, vai ser realmente bem mais interessante, vai te dar uma mobilidade maior, e eu acredito que a gente vai chegar num nível que ninguém vai querer ver, realmente um DJ tocando aquela música original, mas sim, vendo o DJ transformando e criando coisas novas, e tendo um controle muito maior, quer fazer um break, beleza, eu vou lá, filtro a bateria, jogo um efeito especial, dou um efeito, faço um loop, solto todo mundo tocando junto, todo mundo sincronizado. Espero que vocês tenham gostado, eu também ainda tô realmente aprendendo, se vocês até puderem me ajudar aqui, com o que aconteceu, por que que eu não consegui fazer eles reproduzirem, eu ia agradecer muito, se eu também errei alguma coisa, por favor, me ajudem.